O Milagre Eucarístico de Valência Bem-vindo a esta série de vídeos sobre os milagres eucarísticos. Nos ajude a divulgá-los. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador! O Santo Graal de Valência é o cálice que Jesus usou na última ceia com os seus apóstolos para consagrar e oferecer o vinho eucarístico, isto é, o seu sangue, mas foi também reconhecido como o copo no qual José de Arimatea recolheu o sangue de Cristo crucificado. De muitas fontes, sabíamos que alguns séculos depois da morte de Cristo, em Jerusalém, foi mostrado o Santo Graal aos peregrinos cristãos. Segundo o relatório de Arcufo, bispo francês que viveu na Terra Santa no ano 720, o cálice do Senhor, onde ele mesmo consagrou o seu próprio sangue, estava guardada na igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. O venerável Beda acrescenta que a taça estava protegida por uma rede que se podia tocar e beijar, somente através de uma abertura feita ali. Não se conhece bem a data em que o cálice foi trazido de Jerusalém, e é muito provável que a data remonte ao século VII. Hoje, em Valência, na Capela Gótica do Santo Cálice, na Catedral da Cidade, está conservado e exposto à veneração dos fiéis, um cálice miraculoso, que a tradição identifica com o Santo Graal. A base deste precioso objeto é formada de diversas porções. A parte superior de um cálice de cornalina invertido, constitui a base. A haste está enriquecida com pedras preciosas, e a parte superior é uma taça também essa de cornalina. Estas partes são atribuídas a diversas épocas. A taça é a mais antiga e a mais difícil de datar, e constituiu a parte mais interessante. Sobre a base, está por outro lado uma inscrição árabe de uma interpretação controversa, mas que poderia fornecer uma última prova para a datação. A história deste precioso cálice diz respeito ao episódio mais dramático da história, o mais sublime que a humanidade já viveu, a história do verbo que se fez homem e eucaristia. Este vídeo foi baseado na Exposição Internacional sobre os Milagres Eucarísticos no Mundo, projetada e criada por Carlo Acutis, que em breve será santo da Igreja Católica. Nos ajude a divulgar sua obra. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador e fique com Deus! E aí E aí E aí Amém.